Olha só pessoal, o Fundo Monetário Internacional solta alerta a respeito do mercado das criptomoedas e solicita regulamentação o mais rápido possível. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e vamos comentar um pouco a respeito desse assunto. E desde já, vamos fazer aquele papel de blogueirinho, né? Porque a gente tem que fazer, porque senão a gente não consegue ter um alcance bom. Eu já tenho barba branca pra ser blogueirinho, mas se inscreve nesse canal, ativa o sino das notificações, deixa um like, não te custa absolutamente nada e você me ajuda pra caramba. E assim você diz pro algoritmo, ó, trabalho que o Marcola aí tá fazendo, aparentemente tá bacana. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance. Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e utilizando o meu link para cadastrar-se, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com a API configurada na Binance e Ruby e em várias outras corretoras e eu sempre tô fazendo vídeo aí a respeito dele e mostrando os resultados. Então, meus amigos, vamos falar aí a respeito do FMI, o Fundo Monetário Internacional. O FMI é uma espécie de órgão que ele não obriga os países a nada, mas ao mesmo tempo ele dá recomendações e ele é integrado por pessoas de vários países, várias nações. Então é mais ou menos como se fosse uma ONU, né? Então a ONU também, ela não manda em ninguém, mas ela dá uma recomendação que normalmente tem um peso muito forte nas nações. Tanto é que aqui no Brasil, quando teve aquela história lá do Coringa 18, né? Teve político que chegou acusando outro político falando Ah, é verdade que o senhor desobedeceu as determinações da ONU! E o cara, daí o cara teve que relembrar, olha, vamos lá. A ONU, ela pode até impor uma determinação, mas ninguém é obrigado a seguir. Então, quando se trata do FMI também, é meio que feio aí para a classe política não seguir o FMI, mas ao mesmo tempo não é obrigatório, tá? É assim que a coisa funciona. E claro que quando a gente vai observar essa situação a partir de uma ótica libertária, a gente percebe que o FMI não faz o menor sentido. Mas vamos lá ao que ele falou, tá? Então eu vou compartilhar aqui o que foi dito pelo Stephen Cate do Cointelegraph, olha só. Nos últimos anos, os criptoativos deixaram de ser produtos de nicho para ter uma presença de mainstream, levando à necessidade de uma regulamentação mais abrangente do espaço, de acordo com o Fundo Monetário Internacional. Em um novo informe de autoria da Diretoria de Mercados de Capitais do FMI, a Aditya Narain, deve ser árabe, não, deve ser indiana essa pessoa, enfim, e da diretora assistente Marina Moretti, as autoridades observaram que os criptoativos deixaram de ser produtos de nicho para serem produtos de investimento especulativo, eds contra moedas fracas e instrumentos de pagamento. As autoras acrescentaram que isso justamente com as recentes falências de emissoras de criptomoedas, exchanges e fundos edge, adicionou um ímpeto ao esforço para regulamentar. Enfim, não vou ler a matéria toda aqui para vocês, mas o que aconteceu é, um FMI soltou um alerta, falou aí, gente, criptomoeda não é mais nicho, é mainstream. O que é nicho e o que é mainstream? Nicho é quando a gente tem algo que não é comum a todos. Então, por exemplo, você fala de futebol. Futebol é mainstream, porque atinge a maior, aqui no Brasil pelo menos, né, atinge a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas pode até não gostar de futebol, mas sabe mais ou menos que campeonato que está rolando, quem está ganhando. A maior parte das pessoas normalmente tem um time pelo qual ela torce. E quando a gente fala de nicho, a gente já poderia pegar uma coisa mais específica, ou um esporte mais específico, né, por exemplo, patinação no gelo, aqui no Brasil. Muito provavelmente isso é uma coisa de nicho, né, alguém que acompanha esse esporte sem ser a época de jogos olímpicos, ou jogos olímpicos de inverno, né, jogos de inverno. Então, criptomoeda até então começou sendo um nicho de nerds, né, galera aí. Daí tinha a questão da deep web e tudo. E embora acessar a deep web para a maior parte das pessoas seja algo proporcionalmente fácil, ainda assim você tinha que saber baixar o navegador, saber acessar, saber usar o Thor, enfim. Então era uma coisa meio de nerd, né, essa história de Bitcoin, tudo, Ethereum e tal. Tanto é que as pessoas mais velhas, principalmente aqueles que não têm contato com tecnologia, não conseguem pegar muito bem o ritmo do que é Bitcoin. Eu ainda tive a sorte de conhecer o mundo analógico e o mundo digital. Eu não nasci direto no mundo digital. Mas a maior parte das pessoas, até aqueles que nasceram na minha época, muitas pessoas da minha idade, né, eu tô com 33 agora, não entendem exatamente como funciona Bitcoin, não entendem muito bem a respeito de criptomoedas. E o que acontece é que eu, particularmente, lá em 2017, falava assim, olha, a gente vai demorar pelo menos uns 5 a 10 anos pra que a gente tenha as criptomoedas como algo mainstream. E pra você ver, né, então eu estimei que seria até 2027, mais ou menos, a gente já tá em 2022, né, a gente já tá mais ou menos em 2022 e oficialmente Bitcoin e criptomoedas já são mainstream. Então, você pergunta hoje a palavra Bitcoin. A maior parte das pessoas vai saber que Bitcoin, no mínimo, existe. Não é... em 2017, antes da alta, você falava Bitcoin, a pessoa muito provavelmente não sabia. Talvez as moedas como Ethereum, Litecoin, EOS, enfim, não serão... não são tão conhecidas assim, mas, efetivamente, criptomoedas já estão na boca do povo. Já tem empresas grandes trabalhando com criptomoedas e agora o FMI quer regulamentar tudo isso. Só que o grande problema que o mundo passa nesse momento é o chamado Grande Reset Mundial. E, mais especificamente, que é a nossa área de atuação, o Grande Reset Financeiro Mundial. Até porque o Reset Mundial, ele tem por epicentro o dinheiro, né, a parte financeira. A partir daí que você movimenta todo o resto. A gente consegue rastrear as principais ações que vão de encontro a nossa ideia, a nossa percepção a respeito do Grande Reset Mundial, a partir de 1970, que foi quando o Nixon, ele findou a relação que existia do dólar norte-americano no ouro. Por quê? Até então, você, em tempos passados, antes dos Resets anteriores, né, você tinha a troca de mercadorias. Depois você teve a troca de mercadorias, especificamente utilizando metais preciosos como ouro, prata e afins. Depois você tinha as casas pra guardar o ouro, então, em troca você tinha uma espécie de papel certificado que você era dono de uma determinada quantidade de metal que você armazenou nessa casa. Depois, esse ouro, ele virou o estado e, dessa casa de guarda-ouro, houveram duas direções. Ele se bifurcou, fez um hard fork aí. Parte dessa casa de guarda-ouro virou o estado, então o estado recolheu o ouro de todo mundo. Na maior parte do mundo, de maneira compulsória, ou seja, de maneira obrigatória. E ainda surgiu uma outra instituição que virou o banco. E o estado, então, em determinado momento, ele imprimiu essa espécie de certificado, chamou isso de cédula de dinheiro, enfim. E um real ou um dólar, enfim, era pra ser uma determinada unidade do tesouro norte-americano, ou do tesouro nacional da República Federativa Brasileira, enfim, ou do cofre de qualquer país. Só que, então, foi quebrado isso. Então, não existe mais essa relação. Os países, tecnicamente, eles têm que ter uma reserva de ouro, mas o fato, mas essa reserva não passa mais por auditoria. Tanto é que a última auditoria que foi feita nos Estados Unidos, se não me engano, foi em 1950. E quem disse que a gente realmente pode confiar? Ah, mas foram empresas confiadas. Mas, enfim, só pra gente chegar nesse ponto, né? E daí, a partir daí, quando findou essa paridade, a gente viu que o mundo virou uma bagunça. A inflação comeu solta pelo mundo todo a partir desse momento. E muitas pessoas que começam a estudar os aspectos em torno do grande reset mundial ou do grande reset financeiro mundial, acabam desanimando, por quê? Elas acabam assistindo muito filme. Você vai ver aquela série lá dos hackers, agora não vou lembrar o nome, Mr. Robert. Nessa série, eles querem fazer uma revolução, né? O típico movimento revolucionário, né? Ok. Eles vão lá e fazem uma revolução e queimam todos os servidores dos bancos e das agências de pagamento pra que todos sejam iguais. Ó, o jeito da gente deixar todo mundo igual é eliminar a dívida de quem deve e a pessoa que trabalhou a vida inteira pra conseguir juntar uma riqueza vão também apagar o registro dessa pessoa, né? Ó, que ideia maravilhosa. Então, de um dia pro outro, pum! Tô todo mundo na rua, correndo, pulando, a polícia pra tudo quanto é lado, protestos e assim, o grande reset não é assim que vai ser, tá? Ele não é um negócio que pum, né? O fato da gente chamar reset, lembra muito o botão de computador, você aperta, reseta, tum, né? O computador reinicia naquele momento. Só que o que acontece é, é um reset diante da história que a gente tem. Então, tá resetando um período aí de 200, 250 anos, 300 anos no máximo, um período da história de mais ou menos esse tempo de duração e esse reset não vai durar, não vai ser um dia, né? Você apertou o botão, no dia seguinte mudou. Não vai ser um mês. É uma questão de anos também, né? Então, a gente tá passando aí por um reset que começou em 1970. a gente já tá, a gente já passou, a gente já passou dos anos 2000, já estamos em 2000, pelo menos esse vídeo aqui, ele tá sendo gravado em 2022 e ainda assim tá em processo do reset. A gente não realizou esse reset, não mudou totalmente a economia, não deu uma guinada, a China ainda não se levantou como a grande potência e referência financeira mundial. Então, assim, só pra você ter ideia, o registro que a gente tem em 1970 e agora a gente tá começando a ver o FMI assumindo essa postura de que as criptomoedas fazem parte do nosso dia a dia e precisam com urgência ser regulamentadas. Então, tendo dito isso, estamos aí diante do grande reset mundial ou então da ordem pelo caos ou então da nova era, enfim, você pode utilizar o nome que você preferir mas a questão é que estamos diante de novos tempos da economia e todos os conceitos da vida humana estão passando por um grande reset, né? Então, o reset a respeito dos conceitos básicos do que é um homem e uma mulher. Ah, não, mas você não pode mais falar homem ou mulher você tem que falar homem, mulher, ou isso, ou aquilo, ou isso, ou aquilo. Então, o padrão de família também, né? Existe aí um levante do pessoal que tem ideais mais avermelhados e tudo mais, né? Precisamos desconstruir o padrão do que é família. Eu vi na época, né? Nem sei como que ele tá hoje, enfim. Que lá o Jean Wyllys falando isso Eu já vi vários políticos falando exatamente a mesma frase Precisamos desconstruir o padrão que foi estabelecido sobre família Então, eles querem mudar esse padrão Eu não tô falando aí que é certo ou errado, né? Minha opinião é que família é o que eu considero família É minha esposa, minha filha e eu, nós somos aqui a família E pra mim já era, o que passar disso não é Mas existem aqueles que querem desenvolver aí novos padrões de família E se for assim tá valendo, se for assim não tá valendo, né? Os típicos defecadores de regras Então, o que acontece É que Estamos aí diante da nova ordem, pessoal Essa ação do FMI é a nova ordem Esses órgãos regulamentadores Ou órgãos sugestionadores, né? Chamemos assim Porque eles não têm poder diretamente de regulamentar Eles acabam ditando o padrão do mundo Então, embora não seja obrigatório seguir o que eles falam Como eu disse no começo do vídeo Fica meio que feio pra um país não seguir tais determinações As criptomoedas, elas fazem parte desse movimento Não tem como a gente rastrear, dizer Ou afirmar categoricamente que as criptomoedas foram criadas Para impulsionar ou pra acelerar Essa mudança relacionada aí A nova ordem, nova era, enfim Mas elas integram todo esse sistema Elas podem não ter sido criadas pra isso Mas elas são também utilizadas pra isso Assim como a gente teve de maneira gradativa Quem imaginava em 1970 A moeda digital Então primeiro foi criado o dinheiro físico Depois você guardava o dinheiro físico no banco Depois você conseguia usar esse dinheiro físico Através de cheque Então você não era só depositar essa cacetinha O cheque Depois do cheque veio o cartão de débito Depois do cartão de débito Veio o cartão de crédito Transferência bancária No caso aqui do Brasil A gente já chegou no Pix E por fim teremos aí as CBDCs Moeda estatal E quem sabe Um dia realmente venhamos a chegar aí Infelizmente na moeda mundial Eu ainda prefiro que Seja quebrado esse padrão De aqui no Brasil A moeda oficial ser o real Seria muito bom Se cada comerciante pudesse escolher Quais moedas ele quer ou não quer aceitar Na verdade até pode Um comerciante ele pode hoje aceitar Bitcoin Pode hoje aceitar outras moedas Mas isso não é uma coisa que faz parte da nossa cultura E eu nem sei se um dia vai deixar de ser Um dia as pessoas vão querer inclusive Trabalhar com mais de um tipo de pagamento Mas eu vejo que isso daí faria total sentido Mas aí já é uma outra história Então pessoal Estamos seguindo aí Na direção da nova hora E não há nada que a gente possa fazer Para que isso não aconteça O máximo que pode acontecer No meio desse caminho É alguns fatos Fatores enfim Fazerem as engrenagens girarem um pouco Mais rápido Girarem um pouco para trás Antes de depois ir para frente Mas voltar atrás Não tem como A não ser uma grande catástrofe Mundial aí acontecendo Não sei Daí já é um mérito que eu não sei Bom então é isso Inscreva-se aí no canal Se ainda não é inscrito Ative o sino das notificações Deixe um like Um comentário E até Até mais